Música DLZ TV na grande final da Copa Master Vem que hoje tem emoção Brava, mecânicas em geral, injeção eletrônica, peças e serviços automotivos Atendemos no endereço Rua Alessio Peroço, número 368 Telefone 3822 4773 Brava, automecânica Música A disputa de terceiro lugar da Copa Master foi entre a Academia First e Laje Santo Antônio Logo no início do jogo, Ricardo fez 1x0 para a Academia First Márcio recebeu pela direita e fez o goleirão Moisés trabalhar Corim fez um belo lançamento na cabeça de Juninho que mandou para fora O Márcio tentou de novo do meio da rua e o goleirão Moisés segurou firme Corim passou por dois zagueiros e deu um lindo passe para Juninho completar um golaço de letra E o duelo Márcio e Moisés continuou, Márcio bateu de novo e Moisés mais uma vez defendeu No segundo tempo o time da Laje tentou esboçar a reação com um gol de Paulo Juninho passou pelo adversário e rolou para Corim na saída do goleiro fazer 3x1 para a Academia Zelão recebeu a bola, deixou o zagueiro no chão e fechou a conta para a Academia 4x1 para a Academia First, terceiro lugar na competição Márcio, o time está preparado para a grande decisão? Estamos preparados sim, vai ser uma grande decisão, o time deles também é um time bom Só que a gente veio de umas derrosas do anterior porque o time não estava completo, né Doninho? Hoje estamos completos, completinho e vamos com tudo ou nada Que vença o melhor, né? Sem briga, sem discussão, sem nada Uma festa bonita O time de Siporã nos últimos dois campeonatos acabou ficando com vice-campeonato Hoje vai levar o troféu de campeão? Eu acho que a nossa equipe está preparada Dois anos consecutivos que a gente perde para esse mesmo time Mas hoje a gente tem uma tática diferente, entendeu? Então a gente armou o time com outra equipe, a equipe com outra forma Segurando a equipe deles, né? Lógico que saindo do contra-ataque Que é uma opção nossa Mas vamos jogar mano a mano com eles Se Deus quiser, dessa vez, nós vamos levar A grande final da Copa Master foi entre o time do Siporã Futebol Clube e direto da Roça Depois da bola ficar pipocando, sobrou no pé de Pedrinho E o que meteu um golaço, direto da Roça, 1x0 O Siporã novamente começou a jogada que esparou nos pés de Alemão E Alemão é gol, direto da Roça, 2x0 O time do Siporã começou a reação com essa cabeçada de Odair que o goleiro Cristiano pegou Odair, o time saiu perdendo aí no primeiro tempo por 2x0 Tem força para voltar e conseguir um placar favorável ainda? Tem, né? Porque nós já jogamos contra eles uma vez Conseguimos reverter o placar E tanto é que depois de tomamos o segundo gol Nós conseguimos ajeitar melhor o time Porque querendo ou não, muda o jeito de jogar Da maneira como o goleiro saiu Tivemos que colocar um lateral no gol Então no segundo tempo agora é perder de 3, 4 Para nós é a mesma coisa, nós vamos partir para cima Pedrinho, 2x0 no primeiro tempo Um grande passo para levar o caneco É, o resultado está feito por enquanto Esperamos que no segundo tempo nossa equipe possa ampliar mais o placar Que a gente possa fazer um resultado melhor Que a gente possa ser campeão No segundo tempo começou com o Pedrinho arriscando de longe O disputou de longe o goleirão espalmou E a bola sobrou no pé de Alemão E Alemão guardou mais um O Alemão ainda rolou essa bola Que terminou nessa paulada E mais um gol do direto Direto da roça 4 Jaciporã 0 O Jaciporã diminuiu com o Odair Tentando na primeira e na segunda Odair, primeiro gol do Jaciporã Pedrinho levou o perigo para o time do direto da roça Pedrinho começou a jogada que terminou no quinto gol De Paulinho, direto da roça Com a mão no caneco E foi só, direto da roça Grande campeão da Copa Master O jogo terminou em clima de amizade Uma confatonização dos dois times Alemão, 5x1, 3 gols na final Hoje é dia de festa em casa É, 5x1, 3 gols Foi uma grande vitória Mas não é só por ter feito os gols Está todo mundo de parabéns E mais uma final com o Jaciporã Que sempre é um adversário duro para nós E conseguimos a vitória, graças a Deus Dedica para quem a vitória de hoje, Alemão? É, para o seu Carlos Que é o dono do time, né? E vai casar agora Devemos de presente essa vitória para ele Seu Pedro da Sul-Catolândia Grande incentivador do esporte Entregou o troféu de goleiro menos vazado Para Marcelo da Academia First Marciano do Jaciporã Recebeu o troféu das mãos De José Carlos Barbosa, secretário de esporte Marciano, artilheiro do campeonato Com sete gols O time de Jaciporã recebeu as medalhas E fez grande campanha no campeonato O time Direto da Roça Também foi premiado com medalha Aos seus campeões O secretário de esporte José Carlos Barbosa Entregou o troféu De vice-campeão Ao capitão do time de Jaciporã Lorim Seu Pedro da Sul-Catolândia Entregou o troféu de campeão Ao senhor Carlos Do Direto da Roça Que é o grande patrocinador do time também Carlos Troféu de campeão Para coroar o trabalho desse time no campeonato Sim, graças a Deus Danilo A minha equipe é Sempre batalhando Todos os torneios estão participando E mais uma vez Conseguimos ser campeão Segunda vez no ano E eu tenho que agradecer Ao companheirismo dos meus amigos Tudo Todo mundo joga por amizade É um grupo forte Todo mundo sabe do grupo Direto da Roça Se Deus quiser Muito mais títulos virão É o que nós espera Dia de festa para o Direto da Roça Com direito a banho gelado DLZ TV Na Chacra Regiane Onde hoje encerramos o campeonato de Futebol Master Futebol é com a DLZ DLZ TV DLZ TV DLZ TV DLZ TV Obrigado.